Salmo 48 Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Zafon, é o monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como uma proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônicos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Forte como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorreram Sião, contaminando-a. Contém as suas torres. Observem bem as suas muralhas. Examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração, que este Deus é o nosso Deus para todos sempre. Ele será o guia, o nosso guia, até o fim.